O Ministério da Agricultura reuniu superintendentes estaduais nessa segunda-feira e passou uma ordem. Todos devem ter responsabilidade em relação aos produtos que são consumidos pelos brasileiros. O ministro Blairo Maggi disse ainda que as duas superintendências do Paraná, onde se concentram as supostas fraudes investigadas pela Polícia Federal em relação à Operação Carne Fraca, vão ter interventores nomeados pelo governo. Até agora, o Ministério da Agricultura já recolheu 174 amostras nos 21 frigoríficos que estão sob investigação e foram produzidos 12 laudos. Segundo o Ministério, foram descartados riscos à saúde humana. Não há, até esse momento, em tudo que nós recolhemos, nos 12 laudos das 174 amostras recolhidas, qualquer tipo de anormalidade que possa fazer mal à saúde humana no consumo desses produtos. Já sobre os três novos frigoríficos interditados nessa segunda-feira, o ministro explicou que um deles estava incluindo uma porcentagem de amido maior do que o normal na fabricação de salsichas. O outro, incluindo produtos com validade vencida na fabricação de ração animal. E um terceiro, que produz laticínios, não abriu as portas para a inspeção dos fiscais do Ministério. No último fim de semana, três países suspenderam as restrições, Chile, Egito e China. Toda a mercadoria que foi produzida nesses dias, ela vai ser embarcada. Então, não houve interrupção. A nossa preocupação nesse momento era que se tivesse permanecido, tivesse dado continuidade a essa suspensão temporária, aí sim nós teríamos grande problema, porque nós não tínhamos onde estocar as mercadorias. Então, é importante e por isso a nossa pressa em buscar essas autorizações para fazer os embarques, que possamos fazer a emissão dos certificados para fazer a exportação, é justamente para poder dar liquidez.